Como passar num exame toxicológico? Passando no exame de urina. No Brasil, o exame mais comum para detectar drogas é o de urina. Provavelmente você terá que dar uma amostra de sua urina caso uma empresa peça. Em casos mais raros, a empresa também pode pedir exames de sangue, saliva ou cabelo. O exame de urina pode ser feito com privacidade. Geralmente dentro de um banheiro de laboratório. Mas é comum que um funcionário do laboratório fique observando. Entregue uma lista dos medicamentos que você toma. Resultados falso-positivos são difíceis de ocorrer em laboratórios de renome. Mas há alguns medicamentos vendidos sem prescrição e remédios à base de ervas que podem alterar os resultados. Um exemplo disso são os descongestionantes nasais. Que podem dar resultado positivo no teste para anfetaminas. Para que isso não aconteça. Faça uma lista completa dos tratamentos que está fazendo e dê para o empregador. Junto com qualquer outro documento necessário. Saiba quais são as drogas procuradas nestes testes. O exame de urina detecta uma porção de substâncias no organismo. Há vários fatores que influenciam quais drogas serão buscadas. Seu histórico legal, as obrigações de seu trabalho, diretrizes legais e até a ocorrência de acidentes de trabalho. No entanto, o mais comum é o exame de urina mesmo. Através desse método, a intenção é encontrar traços de maconha, cocaína, opiáceos, fenilciclidina, pó de anjo, anfetaminas. Saiba quais são as outras substâncias buscadas. Embora exame de urina seja o mais comum. Algumas empresas ou agentes legais podem incluir a busca por outras drogas. Incluindo exames para encontrar qualquer uma das seguintes substâncias. Álcool. MDMA. Extase. Barbitúricos. Propoxifeno. Benzodiazepínicos. Saiba quanto tempo essas substâncias permanecem no organismo. Um exame de urina não verifica a sobriedade no momento em que a amostra é coletada. A intenção é verificar o uso recente de drogas. Dentro dos últimos dias e até semanas. Usuários de droga habituais têm maior concentração de substâncias no organismo do que os usuários ocasionais. Por isso o teste de usuários constantes pode resultar em positivo para a presença de substâncias. Mesmo depois de dias ou semanas sem consumi-las. Outros fatores podem afetar a concentração de drogas no organismo. Como o seu metabolismo. Qualidade e quantidade da droga consumida. Nível de hidratação do corpo e saúde em geral. Em geral, o exame de urina resultará positivo para drogas pelos seguintes períodos de tempo. Anfetamina. Dois dias. Barbitúricos. Dois a três dias. Benzodiazepínicos. Três dias. Doses terapêuticas. Ou entre quatro e seis semanas. Uso habitual. Cocaína. Quatro dias. Extase. Dois dias. Heroína. Dois dias. Maconha. Entre dois e sete dias. Dose única. Ou mais de um mês e meio. Uso frequente. Metanfetamina. Dois dias. Morfina. Dois dias. Pó de anjo. Entre oito e quatorze dias. Dose única. Ou trinta dias. Usuários crônicos. Interrompa o consumo da droga no tempo certo. O único jeito comprovado de passar em um exame toxicológico é parar de usar drogas. Principalmente se você estiver dentro do prazo para o teste. Em alguns casos. Você pode saber com antecedência quando o exame acontecerá. Em outros casos. Você pode não receber nenhum aviso. Nesse caso. Pense se está em uma situação em que possa adiar o exame. Por exemplo. Pare de consumir a droga se. Está no mercado de trabalho. Está em liberdade condicional. Tem uma profissão que exige exames regulares. Evite tentar mascarar ou fraudar o exame de urina. Este método é utilizado para que o equipamento ignore certos resultados. Substâncias vendidas em farmácias que contêm nitrato já foram utilizadas para disfarçar o THC. Princípio ativo da maconha. Mas também são testadas atualmente. Esses produtos são detectáveis e o resultado será positivo para a presença de drogas. Pense nos riscos de diluir sua amostra. A diluição é o processo de reduzir a concentração de droga ou metabólitos na amostra de urina. Consegue-se isso através da adição de fluidos. Mas lembre-se que os laboratórios que fazem esses exames já tem maneiras de detectar essa técnica. Um método é adicionar líquido à urina. Mas a temperatura da urina é medida. O que detecta a diluição. Outro modo é. Limpar. O organismo. Bebendo água em quantidades excessivas. Isso pode ser perigoso. Pessoas já morreram por intoxicação por água. E arriscado. Pois uma urina sem cor poderá levantar suspeitas. Provavelmente você terá de fornecer outra amostra dentro de algumas horas. O que não é tempo suficiente para seu corpo se livrar dos traços da substância. Forneça uma amostra de urina mais limpa. Tentar limpar o organismo em excesso pode fazer com que o teste não tenha um resultado favorável. Mas é possível reduzir levemente a concentração de THC na urina se você se mantiver hidratado. Para aqueles que não usaram maconha nos últimos dias. Isso pode fazer uma diferença drástica nos resultados do exame. Para que sua amostra fique ainda melhor. Você pode. Beber de 3 a 4 copos d'água na manhã do exame. Urinar ao menos duas vezes antes de entregar a amostra. A urina da manhã contém uma concentração maior de drogas. Dê tempo para seu corpo expelir os químicos e não use a primeira urina da manhã de jeito nenhum. Beba café ou um refrigerante que tenha cafeína. A cafeína é um diurético moderado. O que ajuda o organismo a descartar fluidos com mais rapidez. Tome uma aspirina. Não é comprovado. Mas alguns estudos sugerem que a aspirina pode ajudar a mascarar substâncias comumente detectadas. Tome 4 aspirinas poucas horas antes de fazer o exame. Se estiver preocupado com os resultados. Talvez não funcione. Mas a maioria das pessoas pode tomá-las sem problemas ou efeitos colaterais. A aspirina pode ser perigosa para quem toma anticoagulantes. Leia a bula e as instruções e avisos da embalagem antes de tomar. Pense nos riscos da substituição de amostra. A substituição é um método que envolve trocar sua amostra de urina pela outra pessoa. Ou por uma amostra sintética. Muitas empresas vendem tais artigos pela internet. Assim como empresas que as produzem. Cuidado! Pois fraudar a urina pode ser crime. Em muitos lugares. Trocar sua própria urina pela de outra pessoa é ilegal. Sendo um crime. Você estará arriscando seu trabalho. Emprego e situação social. Pense com cuidado se vale a pena fraudar o exame de urina e a que custo. Aqui no Brasil o único jeito de comprar urina sintética é pela internet e provavelmente de sites. Estrangeiros. Ela pode ser vendida líquida ou em frascos com a substância em pó concentrado. Que deve ser misturado com água morna. A temperatura de ambos deve ser monitorada. Um dos desafios em utilizar o método da substituição é assegurar que ela permaneça a temperatura corporal. Ou seja, em torno de 36,5 graus Celsius. Alguns laboratórios também fazem testes para descobrir se a amostra de urina é falsa. Para sua própria segurança e proteção jurídica. É vital que você não faça isso em exames para órgãos governamentais. Inclusive militares. Para concursos públicos e especialmente em casos de liberdade condicional. A urina sintética em forma líquida tem alguns contras. Já que não tem bolinhas e nem cheiro. Ao contrário da urina sintética em pó. Muitos laboratórios rejeitarão sua amostra se suspeitarem de que ela é sintética e pedirão para. Você fazer o exame sob observação de um funcionário. Trocar a urina pela de outra pessoa também é arriscado. Já que esta amostra também está sujeita a não passar no exame. Além disso. A urina escurece com o tempo e a quantidade de bactérias pode aumentar. Contaminando a amostra. Se a deterioração for muito clara. O laboratório certamente desconfiará. Não use drogas depois de passar no exame. Em alguns casos. Um empregador ou agente da condicional pode pedir uma segunda amostra. Não comemore um resultado negativo usando drogas. Pois isso pode comprometer um teste seguinte. Seja paciente e aguarde até ter certeza de que foi aprovado no primeiro exame antes de fazer. Qualquer coisa. Passando no exame capilar. Saiba como funciona o exame capilar. Quando os metabólitos da droga estão no sangue. Eles vão parar nos vasos sanguíneos. Incluindo os que ficam na cabeça. Os traços da droga são filtrados através dos cabelos. O que gera um resultado positivo no exame. O exame capilar pode mostrar o que uma pessoa consumiu nos últimos meses e é uma modalidade de detecção de longo prazo mais precisa do que os exames de urina e sangue. Ele envolve cortar entre 50 e 80 fios de cabelo da parte de trás da cabeça. Perto do escalpo. Não se preocupe. Não é dolorido. O fio de cabelo deve ter. No mínimo. 3,5 centímetros. Caso a pessoa tenha o cabelo curto demais. Exemplares de outras partes do corpo podem ser usados. Como pelos do rosto. Do braço. Da perna. Etc. O teste capilar é menos eficaz para detectar drogas quando o uso é isolado. Ele é mais indicado para identificar substâncias usadas continuamente. Não é impossível. Mas certamente é mais difícil localizar uma quantidade pequena e usada somente uma vez. Assim, caso você tenha fumado um baseado dentro dos últimos 3 meses, pode ter esperanças de que o teste resulte em negativo para a presença de THC. No entanto, se dentro destes 3 meses você tiver passado uma semana inteira fumando diariamente, as chances de dar positivo aumentam consideravelmente. Essas substâncias levam entre 5 e 7 dias para alcançar e penetrar em seu cabelo. Esse método é ótimo para encontrar vestígios de drogas usadas em longo prazo. Mas se a droga foi consumida recentemente, o resultado pode ser negativo. Geralmente leva uma semana para isso acontecer. Por isso, algumas empresas e órgãos federais pedem para o candidato fazer um exame de urina para detectar o uso recente de drogas e um exame capilar. Para detectar o uso contínuo, saiba quais são as drogas buscadas. Os testes de cabelo, assim como os de urina, visam encontrar vestígios das seguintes drogas. Maconha, cocaína, opiáceos, anfetaminas, incluindo extase, metanfetamina e MDMA. Pode anjo. Saiba quais são as outras drogas que podem ser detectadas com exames. Algumas empresas ou órgãos federais não procuram somente essas drogas. As outras substâncias buscadas são benzodiazepínicos, metadona, barbituricos, propoxifeno, oxicontin, demerol, tramadol. Pare de usar toda e qualquer droga com 90 dias de antecedência. Como dito antes, o teste capilar detecta a presença de substâncias em fios de cabelo que tenham aproximadamente 3,5 cm de comprimento e que tenham sido coletados próximo ao escalpo. Isso é o suficiente para encontrar drogas usadas dentro dos últimos 90 dias. O único jeito de passar é não consumi-las neste período. O exame capilar é muito difícil de driblar. A maioria das técnicas utilizadas para enganar o exame de urina não servem para ele. Por exemplo, sua amostra de cabelo é coletada por um funcionário do laboratório. Já que não é necessário ter privacidade para fazê-lo. Também não existem substâncias químicas que possam mascarar ou diluir as toxinas presentes no cabelo e só interromper o uso não é o suficiente para passar na maioria dos testes. Por sua eficácia é que as empresas e agentes legais os usam com tanta frequência. Enganar o exame é ainda mais difícil para quem tem os cabelos escuros. Por isso existem alegações de que este tipo de exame tem tendências racistas e preconceituosas. Depile o corpo todo. Se não quiser fazer o exame capilar, faça tudo o que puder para não ter nenhum pelo no corpo e assim, nenhuma amostra. Você terá que passar a gilete ou usar cera no corpo inteiro. Pois qualquer pelo pode ser usado. Isso certamente o ajudará a tapear o exame capilar. Mas o empregador não é bobo e talvez você não seja selecionado para a vaga de qualquer jeito. Cuidado com xampus especiais. Há alguns xampus no mercado que alegam enganar os exames capilares. Nenhum deles é cientificamente comprovado. Considere qualquer caso de sucesso anedótico e suspeito. Dizem que uma solução caseira tem surtido efeito. Composta de vinagre branco. Ácido salicílico e detergente de roupas. Misture tudo e passe no cabelo. Depois use uma tinta para cabelos temporária. Não há embasamento científico nenhum nisso. Mas é relativamente barato e tem poucos efeitos colaterais. Contanto que nenhum dos componentes entre em contato com os olhos. Estudos revelaram que cabelo tratado com produtos cosméticos tem menos chances de mostrar traços de cocaína. Passando no exame de saliva. Saiba como o exame funciona. O teste de saliva detecta a presença de drogas usadas nas horas ou dias anteriores à sua realização. E tem sido adotado com mais frequência por ser conveniente. Não invasivo e barato. Qualquer coisa que apareça em um exame de sangue. Aparecerá no exame de saliva. Janela de detecção. Na saliva. A identificação da substância começa imediatamente depois do uso e pode encontrar vestígios de até 4 dias antes. Mas muitos usuários ocasionais podem conseguir um resultado negativo no exame de 26 a 33 horas. Depois do consumo. Por isso. Muitas pessoas acham o exame de saliva mais útil para diagnosticar danos à saúde do que comportamentos causados pela droga. Profissionais que podem sofrer o impacto de tais danos. Como caminhoneiros e motoristas de outras categorias. Podem ter que fazer o exame de saliva. A janela de detecção funciona assim. Maconha e rachixe. THC. Uma hora após o consumo e até 24 horas depois. Dependendo da quantidade. Cocaína. Incluindo crack. A partir do consumo até 2 ou 3 dias depois. Opiáceos. A partir do consumo até 2 ou 3 dias depois. Metanfetamina e extase. A partir do consumo até 2 ou 3 dias depois. Benzodiazepínicos. A partir do consumo até 2 ou 3 dias depois. Pare de usar a droga de 2 a 4 dias antes do exame. A maioria dos exames de saliva é feita em laboratório. O que dificulta fraudá-lo de qualquer forma. Ao contrário do exame de urina. Não há problemas de privacidade. Portanto sua amostra será coletada em público. A única garantia de um resultado negativo é não usar a droga de 1 a 4 dias antes do exame. Coma algo ou enxague a boca com uma bebida ou enxaguante bucal. Estudos revelaram que comer, beber, escovar os dentes ou usar enxaguante bucal pode ter um efeito temporário nos resultados de exame de saliva. Mas esse efeito desaparece depois de mais ou menos meia hora. Por esse motivo é que muitas empresas pedem que você não coma ou beba nada antes do exame. É possível que você seja monitorado durante o período, mas se isso não acontecer, sua melhor chance é usar um enxaguante bucal e depois eles provavelmente pedirão que você repita o exame se detectar em contaminação. Por exemplo, um motorista comercial fornece uma amostra fora dos padrões de temperatura ou contendo traços de contaminação. Será necessário refazer o exame sob supervisão imediatamente. Alguns empregadores pedem que os exames sejam observados porque seus profissionais, médicos, enfermeiros, etc. que têm histórico de abuso de substâncias, você tem o direito de se recusar, mas provavelmente não conseguirá o emprego. Ou pode ser demitido do seu. Conheça a legislação. No Brasil, é legal pedir exames toxicológicos em processos admissionais de empresas e cargos públicos. Entretanto, deve-se observar tal prática com cautela. Já que muitas empresas adotaram o hábito de pedi-los para descobrir se funcionários da casa usam drogas. O que pode ser considerado uma invasão de privacidade. Entenda as situações em que você pode ser examinado. Por lei, empregadores podem pedir exames toxicológicos através de urinalise ou teste de saliva em processos. Seletivos e para manutenção do quadro de funcionários. Além disso, você provavelmente terá de fornecer suas amostras nos seguintes casos. Processo admissional de empresas e para cargos públicos. Você não precisa fornecer uma amostra de sangue durante a candidatura. Mas um empregador impotencial pode exigir que você esteja limpo para começar a trabalhar. Se for uma mulher grávida no hospital. É provável que façam o teste para garantir que não está prejudicando o bebê. Ser motorista ou operador de maquinário pesado. Empregos cuja função pode arriscar as vidas de todos em caso de síncope do funcionário como motoristas de caminhão ou trabalhadores do ramo da construção civil devem ser testados regularmente. Exibir comportamento suspeito. Causar um acidente no trabalho. Falar de forma confusa ou se comportar de uma maneira instável são razões para seu empregador pedir um exame como condição para você permanecer na empresa. Ainda assim, a empresa deve ter cuidado. Pois isso pode representar violação da intimidade do funcionário. Saiba o que pode impedir que o exame toxicológico seja feito. Qualquer empresa que pedir testes de tal natureza deverão manter sigilo sobre todas as informações do funcionário ou candidato. Além disso, é mandatório que o empregador demonstre de que forma o resultado do exame influencia e impede que o funcionário exerça o cargo. Se não pode ser enquadrado como mera invasão de intimidade. É proibido pedir o exame sem que o funcionário tenha passado nos demais testes admissionais. Primeiro, também não é permitido qualquer tipo de discriminação com funcionários que tenham tido problemas com drogas no passado. Mitos e fatos sobre os exames toxicológicos. Existem diversos boatos e alegações infundadas sobre passar nos testes. Além do produtos que prometem tapear os resultados sem nada que os comprove. Os mais comuns são Fumo passivo. Existe um nível específico de detecção da substância. Justamente para impedir que uma pessoa que tenha ficado ao lado de alguém que fumou maconha não seja apontada. Por exemplo, Sementes de papoula O nível de morfina presente na urina não pode passar de mil nanogramas. Ele alegar que se consumiu Algum produto com derivados de papoula é plausível o suficiente para contestar o resultado do exame. Esses dados são de acordo com o IOC International Olympic Committee Alvejante Usar alvejante para contaminar a amostra de urina alterará o pH dela. O que a tornará suspeita e você não passará. Além disso, Ingerir alvejante pode causar cegueira e levar à morte. Aspirina Dizem que a aspirina pode resultar em um falso negativo para a presença de THC. Isso só funciona em ocasiões específicas e somente para alguns tipos de exame. Não há garantias de que funciona. Descolorir e tingir o cabelo não remove os metabólitos presentes nos fios. No entanto, pessoas com cabelo loiro natural têm mais chances de conseguir um resultado negativo.